Música Márcia, minha entrevistada do dia, boa tarde, tem pet em casa? Boa tarde, sim, temos pet em casa. Temos um cachorro, é, a Berenice. A Berenice? É, a Berenice. Faz um vídeo da Berenice, manda aqui pra gente, sexta-feira que vem no Sextel Bicho, a gente vai mostrar a Berenice, a famosa aí em Tras Lagoas. E todo mundo que quiser pode mandar no nosso WhatsApp, você vai mandar, né, Márcia? Pode deixar, vamos fazer o compromisso. Tá, Jóia, Márcia Carriço, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Tras Lagoas, é minha convidada de hoje, porque eu abri o programa falando que hoje, 8 de abril, dia mundial de combate ao câncer, tudo veio a calhar e a gente tem notícia boa pra dar, porque passamos aí os piores momentos, né, acho que a gente pode dizer isso, da pandemia. Pouco a pouco a gente vem voltando pra normalidade e a gente vê essa normalidade também na retomada dos eventos. O leilão da Rede Feminina esse ano sai, esse ano vai ter. Esse ano, se Deus quiser, vai sair, porque é o nosso carro-chefe da manutenção dos nossos projetos dentro da rede. É ele que nos dá o suporte, né, juntamente com a ajuda da população, já que a Rede Feminina é uma entidade que a gente não recebe verba governamental, nenhuma esfera. Então, a gente conta com a iniciativa das pessoas, como tem o Bruno fazendo, angariando a gelatina, né, e assim tem outras pessoas que estão sempre presentes e nos ajudando, são os nossos anjos. Ô, Márcia, a gente veio de um jejum aí de dois anos sem leilão. Foi. A gente tá ansioso, criando a maior expectativa pro leilão 2022. Como é que tá as expectativas aí de quem organiza? Isso, ainda, por questão da pandemia, temos algumas restrições ainda, mas estamos tentando inovar a forma de leilão que nós já estávamos habituados a fazer. Tivemos alguns parceiros que nos animaram muito, inclusive o chefe Amon, ele engajou com a gente numa situação de diferencial com o Festival Suíno, né, uma situação onde o próprio leilão em si, com a área rural, é sempre o mesmo batidão. E agora, por conta da pandemia, aprendemos a viver através das mídias. Da internet. Da internet. Então, as pessoas começaram a acessar esse tipo de mídias pra fazer o seu comércio andar. E a rede também não ficou atrás, teve que se adaptar, né, apesar de sermos muito presencial, por conta de atendimento tete a tete com o nosso paciente, mas tivemos que fazer uma adaptação. Então, o nosso leilão esse ano vai ser virtual e presencial. A gente fala um leilão híbrido, né, porque o gado, em decorrência, a gente tem que fazer o translado dele, a gasolina, combustível, né, o diesel, ficou muito caro. Então, nós tivemos que adaptar também pra que o máximo a gente pudesse trazer de benefício pra dentro da rede, né. Aí nós estamos pedindo prendas de gado. E esse gado a gente tá pedindo para o fazendeiro filmar ou tirar fotos, porque a gente vai estar disponibilizando uma semana antes, nas mídias, pra que a pessoa, se tiver interesse naquele lote, ela já pode dar um lance e ela segurar aquela res pra ela, né. E nós vamos continuar com o nosso atendimento presencial com as prendas. As prendas são doadas pela população. Infelizmente, ainda estamos engatinhando, porque a dificuldade desses dois anos parados, acho que as pessoas perderam um pouco do entrosamento. Então, nós estamos com dificuldade em ganhar prendas. Aí a gente pede pra população estar nos ajudando, pra que consigamos maior número de prendas, pra terem lotes que sejam atrativos pras pessoas disputarem, né. E quando a senhora fala prendas, o que que vale? A prenda vale de tudo. No comércio, parte de utensílios, decoração, serviços como maquiagem, limpeza de pele, massagem. Diário em hotel. Diário em hotel, imotel, parte rural com coxo, sal, medicamentos, treinamentos, porteiras, arreios. O que a pessoa tiver dentro do seu comércio, quiser nos doar, será de muito agrado pra gente, porque tudo será revertido pros nossos projetos e atendimento ao nosso paciente. Hoje nós estamos atendendo uma média de 57 pessoas, entre homens e mulheres. Estamos com vários tipos de câncer, desde câncer de mama, linfomas, língua, garganta. Tem vários tipos que nós estamos agora. No momento, fugiu a todos os tipos pra te passar. Mas nós estamos atendendo essa população, que é uma população muito carente, que a gente tem critérios através da assistência social pra fazer esse atendimento, né? Então, são pessoas vulneráveis, que não têm condições. E a rede tenta dar uma assistência pra essas pessoas. Já voltamos, graças a Deus, com o psicólogo. Hoje nós estamos com o Luiz lá, que é novo na equipe. A Natália como assistente social. Temos a parte de reiki, a terapia auricular, a conversa. E esses profissionais que atendem lá, são profissionais registrados. Então, existe uma receita, um pagamento. Sim. Aí, nós fazemos o pagamento desses profissionais. Não estão lá voluntariamente. Não. Tem alguns que estão, outros não, porque nós temos materiais pra que sejam feitos no paciente. Então, esse material é um material caro. E a gente, então, tem que fazer a compra, a aquisição disso daí. E o leilão é pra fazer a manutenção disso. A manutenção de nossas despesas normais e dos nossos profissionais. Nós temos translado de paciente. Nós temos o transporte solidário. A prefeitura nos dô o motorista. Mas a manutenção do carro, a despesa de combustível, tudo é por conta da rede. Márcia, quanto custa a rede mensalmente hoje? Hoje está numa média de 25 a 28 mil reais mensais. Porque nós atendemos a sede, que fica na João Silva com a Azuleide. E nós temos a fundação de Irciviana, onde nós fazemos os nossos projetos. Que aí nós temos as nossas voluntárias, que fazem diretamente com as nossas pacientes. E lá tem os projetos das oficinas, que fazemos trabalhos manuais, os quais abastecem a nossa loja. Aí nós vendemos lá dentro da nossa loja, que é mais uma captação de renda. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo o brechó de calçada. Que a gente está vendendo peças de 50 centavos até 5 reais. Peças que a população nos doa, boutique nos doa até com... Etiquetas. Com as etiquetas, né? Então, a população tem acesso a essa mercadoria. E isso também é para a manutenção da nossa entidade. Isso faz parte do brechó da rede? Faz parte do brechó. Que está localizado onde? Na João Silva com a Azuleide. Tá box. Lá também funciona o artesanato? Não, o artesanato funciona na Fundação de Irciviana. Que é outro prédio? Que é na Avenida Eloy Chaves. Ah, que próximo. Isso, é perto daqui. Próximo aqui do prédio da TV. É perto da TV aqui. E aí o nosso leilão, esse ano que vai ter além do Festival Suíno, nós tivemos algumas parcerias. A Aquarela, que nos doa toda a água. A Unimed, o CAD, que nos doaram a questão da parte burocrática para esse evento estar funcionando novamente. Nós temos a Nordeste Gás, que vai estar lá com dois barmans, fazendo os drinks, que são aqueles xaropes agora, que estão na moda, né? Ele nos doou 100% isso. Que bacana. O Rogerson Rimoli vai estar com a cachaça Rimoli para fazer a degustação lá dentro do evento, né? E a gente pede ajuda da população. Quanto que vocês pretendem arrecadar esse ano? A gente necessitava, em relação aos dois anos que a gente ficou sem pelo terceiro ano, no mínimo uns 200 mil que a gente precisava, que era a nossa média de leilão. Esses dois anos parado. A gente não contabilizando esses dois anos parado, mas se a gente ficasse nesse teto, já era de uma grande ajuda. Nós estamos com dificuldade com o gado, porque a nossa região era pecuária e hoje em dia está com eucalipto. Então, muitos fazendeiros deixaram a pecuária e foram para o eucalipto, né? Mas, mesmo assim, eles estão nos ajudando, doando cotas. E se as pessoas quiserem doar cotas também, aí pode fazer pelo PIX. Vamos passar, então, os contatos? Qual é o PIX, o WhatsApp, endereço para entregar essas prendas? Vamos fazer esse leilão, esse ano... Acontecer. Acontecer e bater a meta. É 200 mil, no mínimo, né? Com certeza. Então, bora. O PIX é o 67-9847-18-9888. Beleza. Esse também é o WhatsApp, se a gente quiser entrar em contato? Sim. Dois em um, o WhatsApp da rede e o PIX. Se eu quero ir lá... E o telefone fixo é o 3522-9779. Certo. E para ir no local, é na João Silva, com a Azuleide Pérez Tabox. Vai lá, entrega a prenda, faz a doação, já passa no brechó, compra ali, compra um presente para uma amiga, já compra o seu. Vamos ajudar. Isso. E o Arthur vai estar fazendo uma situação com a gente. todo mundo que for doar a prenda, nós vamos estar compartilhando nas nossas mídias, que aquele que levar a sua prenda será o mais novo amigo da rede. Ai, que legal. E nós vamos, então, estar compartilhando no Insta, no Face, o novo amigo da rede. Está todo mundo online, Rede Feminina também está presente. Sim. Márcia, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui em casa. Lembrando, dia 30 de abril, é o grande dia do leilão, e até lá a gente vai doando, doando prenda, doando corta. Só emendando que eu esqueci, os convites já estão à disposição. Está no valor de 80 reais. E vale o almoço? Esse aqui é o almoço sem a bebida. Certo. Aí o almoço é o cardápio feito pelo chefe à mão, mais o chefe do T, do Palácio, que tem uma galera legal trabalhando com a gente. Muito bom. Obrigada, viu, Márcia, por vir aqui em casa. Nós que agradecemos. E vamos ajudar a rede feminina. Obrigada, hein? Muito obrigada. Bom, vamos fazer uma pausa? Aqui, na U. Rapidinha, tem o pessoal de você molhar o bico, tomar uma aguinha, porque na volta tem cinema, sessão pipoca. Fica por aí. Tchau, tchau. 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 Obrigado.